Olá, essa segunda-feira com jeito de feriado, começo de novembro, mas começo de mês muito positivo para a cafeicultura. Na última semana a gente esteve em Uberlândia, acompanhou lá o Encofe, o presidente da cooperativa falou, o presidente das cooperativas que estiveram presentes conversaram muito sobre esse momento especial da cafeicultura. E ontem a gente percorreu aqui no pedal de Muzambinho com os ciclistas, é claro que de carro, eles foram na chuva, as lavouras, né? A gente percebeu aí como que os cafezais que foram atingidos pela lavoura e pela estiagem já deram uma resposta positiva para essas primeiras chuvas. Mas isso ainda não é um indicador de que a gente vai ter a safra desejada e necessária para abastecer mercados internos e externos. Há uma demanda fixa e crescente por conta da volta das atividades, da retomada da economia no Brasil e nos países europeus e consumidores dos cafés brasileiros. Isso indica que essa estimativa dos exportadores deve se confirmar e os cafeicultores vão precisar aí escolher para quem vender. Há um outro problema no mercado que é o café lá da Colômbia, que não está conseguindo cumprir com os contratos internacionais. Isso é muito bom aqui para a economia brasileira porque vamos ter que abastecer os mercados que esperavam cafés da Colômbia nesse momento. Isso já para a safra deste ano. Então a gente começa um novembro aí muito positivo para você cafeicultor. E para os consumidores? Está um pouquinho mais amargo o precinho lá no mercado e também nas padarias. Mas isso não se deve ao trabalho feito pelos cafeicultores, mas sim à inflação e também à alta dos combustíveis que chega diretamente a qualquer produto industrializado. Por hoje é só, desejo aí que o novembro de vocês e este feriado seja aquecido com uma boa xícara de café produzido nas lavouras aqui do sul de Minas. Até semana que vem. Tchau.